e aí e aí ao ver amigos do canal game em casa beleza aqui quem fala é o bruno mais uma vez com mais uma game play até o final o nome do game é flashback press to start or enter ok vamos lá para essa versão é um remake do game então se eu quiser eu posso jogar a versão de 1993 a ou posso jogar essa versão remake então vou jogar remake galera vamos ver aqui ó help and options comandos beleza posso mexer com o mouse tá vendo então não dá para bagunçar tudo beleza então vamos jogar galera jogar o modo campanha do jogo hora game play até o final ah vamos no médio né justo né deixar tudo no on aqui como que vamos vamos curtir o game o nome do nosso personagem é comrads valeu valeu top em muito louco 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 rogitio, eita nós acendiu hein, saímos na floresta hein joga no estilo plataforma também tá pessoal, tanto quanto o antigo a do aí caiu, o vinagre e vão que vão galera, que jogão hein tá, vamo lá, roles eu lembro do black thorn né, não é o mesmo jogo, é o mesmo estilo galera que viagem é essa uma puta ali, uma porta de madeira opa como é que usa ele tá dando uma direção o que é isso que é isso Conrad, eu sou você, ou pelo menos eu estava eu tenho parte da sua memória eu não tenho tempo para explicar os detalhes você tem que chegar em Washington e encontrar Ian ele pode te ajudar encontrar Ian, você não está seguro não, 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 pera ah, pera a ele né aguarda o cuba aí irmão agora chegaram até a nova Washington time jogo bem bonito né galera honradão aqui ó é isso é isso a bicha eu não sei o que é aquilo lá não é isso aqui ok eu quero nem saber o que aquilo faz comigo né olha que legal hein ali dá uma vitalidade certo temos uma certa facilidade com mira aqui tá pessoal mouse vamos lá vamos lá não certo não né eita eita é é é é é é é é é Não tem resultado nenhum ali Ah, tem tipo umas lesminhas ali, né? Estranho, né? Olha aqui, é dessa bagaceira aqui Eu acho que a caixa está conseguindo o seu poder do sapo Eu deveria apenas seguir essas pipas para descobrir o que está bloqueando o fluxo Não consigo segurar Um pouco mais Tem resultado Eu consigo segurar um pouco mais Botão do mouse de tiro Agora Eu já explodi o bichinho ali, hein? Hc Oh, eu vou lembrar isso Hc Sensor 3 Mãos Mãe Vamos ver Mãe 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 Beleza, está com o chão passando eletricidade não tive nada, também não tive nenhum resultado será que se eu precisar ali morre? não tá, beleza então eu só tenho direito a pegar energia uma vez ali tá e ali mas não pode passar e aí vai só tem que ficar ligeiro na mira mano Eu tenho alguma ajuda por aqui! O que você está fazendo? Ei! Help! Help! Ei, me desculpe! Estou morrendo por aqui! Ok, ok, segura aí Parece que um coletor de sapo Ok, aqui é onde o sapo está chegando Tudo certo Isso é provavelmente o que está bloqueando o fluxo do sapo Eu tenho que enlocá-lo Tudo certo Ah, você está bem? Eu me vejo bem? Ei, você é ele então? Uh, talvez Eu certamente poderia ser Bem, você pareceu como ele Você é GBI, certo? Eu sou Bolton, da nova Washington Herald Para ser honesto, é tudo um pouco... Eu acho que eu peguei na cabeça na caixa Olha, eu preciso ir para um hospital Um pouco Eu não tenho tempo para jogar jogos com você Algum critter se esclareceu com o meu teleporter Por favor, me ajuda Você tem que voltar para mim Eu preciso de ajuda de médicos Eu tenho um pequeno assistente aqui Um bagulho para teleportar Ei, sem pressão Mas eu acho que eu vou morrer se você não tiver Ficou. Ficou. Ok, ainda tem um A esquerda Tem que liberar aquele dois e sai Ah, já foi Vou botar aqui Aqui Arrumar o Lá do teleporter Calma E aí, hein É seguro passar nisso, velho Pode ser pro espaço Galera Primeira gameplay, vocês me perdoam O negócio tá Bruto aqui, né Me perdoam, né Eu vou melhorar a mira Hum Hum Aqui vai É Ou mais ou menos, né É É Que que é aquilo ali É 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 Foi tiro Para todo lado aqui, mano É Da muito certo que está ali não Parcela Bora Errei Enquanto dando tudo errado Parcela Toda flora e fauna são a propriedade do Titan Corp Toda perfeita e genética é puniçada pela lei intergalactiva Não comece ou toque qualquer coisa na prêmios Eu amo Ah Uma coisa serviu para outra, correto? Um novo objeto E esse que eu tenho que Vou voltar para o bacana do Teleporting 40 Ah É um game galera, vamos lá Vamos jogar Eu usei dos meus dons game em casa Para salvar a minha própria pele no jogo Por favor Não exploda Não exploda né Caiu Aqui 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 Ei 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 Eu preciso ir para uma medicina rápido Obrigado Algum agente Algum agente GBI Me disse para encontrar ele aqui Eu pensei por um segundo que ele poderia ser você Mas se você encontrar ele Diga-lhe que eu tenho um pacote para ele em New Washington Claro Claro Ok 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 O cara sumiu O cara sumiu mano E card Ok Voltar para o e de card Aqui E de card ela voltando Então vocês estão vendo pessoal que o game Tem uma certa Estratégia Prende esses robôzinhos bem chatos E o uso Dessa coordenação motora do mouse Tenho que ter Eles não podem explodir em mim Se eles explodirem em mim Eu vou tomar pancadão Ai 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 morri lógico vamos lá eu me protejo alguma parte que eu não percebi parque 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 Você está louco! Você está louco! 7 Granada Fruits. Os grandes raros. Eu tenho um cliente que está interessado em G-Mods que o Titan Corp tem feito para eles. Eu preciso de 7 dessas Granada Fruits para apoiar um amigo. Vamos dizer que é pouco tempo de alguém ter vindo do que o Titan Corp. É hora de partilhar. 2 Eu tenho que pegar 7. 2 Tem uns tiros aqui, galera. Não vou morrer não. 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 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 6 6 7 8 8 9 9 10 12 12 10 12 12 13 13 14 15 16 15 15 16 16 vou passar não não sei para que uma coisa deve servir bacana ali falou que a gente só mais uma vamos pegar as frutas para o Joe vai para o Joe uma coisa não vai 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 tres i she from June os o b i Ok, vá até o apartamento de Ian em Nova, Washington, você vai ver esta parte na próxima, próxima, próxima pegada aqui, legal, flashback, remake, aqui aí na sua casa, canal Game em Casa, me despeço dizendo, valeu, muito obrigado por esta primeira parte, fui!